Calma... Ah... Ah... Pera... Pera, pera... Calma... Acho que me esqui... Foi? Ok, ok, ok... Só tem que tirar meu ombro... Calma... Ok... Você... Que? Ok... Ok... Não... Bom... Bom dia... O Suro... A federação me salvou... Eles me salvaram igual o Max... Bom dia... Bom dia... Bom dia... Com licença... Eu sou parte do QSMP Census Bureau... O que você está fazendo? Ah... O que eu... O que eu estou fazendo? Eu... Acabei de acordar... Vocês... Obrigado... Ah... Eu não sei... Eu estou sentindo... Um pouco estranho... Para ser honesto... Ah... Sim... Sim... Vocês me salvaram? Sim... Obrigado... O que é esse lugar? Onde estou? Descerado... Só para poder ficar feito... Euer... Merda... É... Bras... Isso aí é... É... Sim... A década... Euer... Eu vejo agora, você só quer, você só quer que nós seja felizes, e honestamente, essa terra é uma vida melhor do que a terra que eu tive antes. Sim, sim. Você quase morreu. Sim, eu fui atacado pelos códigos.